Nossa reportagem conversa com o Hugo Severo, ele que está aqui à frente do posto rodoviário Cajazeiras e região. Hugo, Polícia Federal hoje nas ruas fazendo aí um trabalho de fiscalização. Qual o trabalho hoje que a Polícia Federal deu início pela manhã? Isso, esse é um trabalho voltado para garantir a segurança de todos os usuários que cortam a nossa BR-230 e a do sertão da Paraíba, que é uma operação voltada para fiscalização específica do transporte de estudantes passageiros. Como nós já informamos, isso teve uma orientação, teve a parte educativa e agora nós estamos entrando com a parte administrativa, cobrando a questão de uso do cinto de segurança, a parte de documentação de condutor, de veículo e todo o equipamento e segurança que os veículos de transporte exigem. Para avaliação do senhor sobre a operação, já tem resultado? Ainda a Polícia continua o trabalho das fiscalizações, das vistorias? Isso, foi um trabalho bastante positivo, onde nós podemos observar alguns veículos dentro dos procedimentos padrões, está dentro da sua regulamentação e observamos também alguns com falta de curso específico para a condução desses veículos e a falta de alguns equipamentos, onde vários veículos foram autuados, teve o seu documento recolhido para regularização. Após regularização, o condutor desses veículos vem ao poste e retorna e pega essa documentação de volta. Mas isso é bastante positivo, isso é muito bom, porque garanta a segurança de todo alunado, de todo estudante, aquele que vem para a faculdade e para os colégios aqui do município de Cajazeiras. Sabemos que a vestuaria, as escolas, todo ano tem que fazer esse trabalho de vestuaria. Devido a isso, já olhando, já verificando como andam os veículos para o ano que vem, o ano letivo? Isso, esses veículos semestralmente são vestuariados pelo dentro, tanto que são poucos que não portam a questão de equipamentos obrigatórios. Isso nos ajuda bastante, nós podemos observar, foi só a questão de falta de algum curso específico por parte de alguns condutores, mas assim mesmo eles já estão prontificados em providenciar, realizar esse curso, para que tenha um transporte mais seguro e um transporte de qualidade para os estudantes e alunados de outros municípios.